Agora vamos saber como que fica a previsão do tempo com a nossa querida Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, segunda-feira ensolarada na região leste de Mato Grosso do Sul. O tempo se mantém firme a partir de hoje, viu? E aqui em Três Lagoas, segunda de céu aberto, poucas nuvens e de alta temperatura já desde o início, viu, desta semana. Nós acompanhamos aí nas imagens, olha só, o céu sem nuvem praticamente aqui em Três Lagoas. Segunda-feira chegando, chegando com alta temperatura e com sol já estralando desde o início da manhã. A temperatura mínima hoje foi de 24 graus e a máxima poderá chegar a 35 graus, viu? E a sensação térmica, é claro, de 37 graus. Não há previsão de chuva para esta semana aqui para a nossa região. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esse fato se dá devido à atuação de um sistema aí de alta pressão que inibe a formação de nuvens, favorecendo então o tempo mais estável aqui para a região leste de Mato Grosso do Sul e, na verdade, para quase todas as regiões do estado. E terça-feira, como é que fica? Acompanha aqui comigo no painel. Olha só, terça-feira mínima de 24 graus com uma máxima de 37 graus. Então você imagina a sensação térmica para terça-feira, viu? Paranaíba, mínima de 22 com uma máxima de 36 graus. Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 34. Inocência máxima é de 36 graus. E Água Clara, 38 graus de máxima nessa terça-feira. Eu volto com você, Rúdi.